A ventilação pulmonar depende da alteração do volume dos pulmões para modular a pressão alveolar em relação à atmosférica, gerando o fluxo de ar para dentro e para fora dos pulmões. Isso ocorre mediante a ação dos músculos respiratórios, ou seja, a ventilação pulmonar necessita da atividade de músculos específicos para o processo acontecer de forma bem sucedida. Para entendermos quais músculos são recrutados e o que eles fazem no contexto específico, temos que considerar os dois processos gerais que compõem cada ciclo ventilatório, ou seja, o processo da inspiração e o da expiração. Além disso, temos que considerar se o organismo, nós ou qualquer outro mamífero aí, vai realizar uma inspiração ou uma expiração corriqueira, tranquila, algo mais brando, ou se é requerido realizar uma inspiração ou expiração forçadas, quando, por exemplo, se realiza esforço físico. Para ocorrer uma inspiração, ou seja, para que ocorra deslocamento de ar para dentro dos pulmões, a caixa torácica deve expandir para gerar expansão concomitante dos pulmões e, consequentemente, dos alvéolos, diminuindo a pressão alveolar em relação à pressão atmosférica. Os músculos inspiratórios que atuam predominantemente em uma inspiração normal, calma, sem esforço, são os músculos intercostais externos e o diafragma, com amplo destaque para esse último, tá? O diafragma. Esses músculos trabalham para expandir a caixa torácica. O diafragma expande a caixa torácica em direção da cavidade abdominal, ou seja, no eixo longitudinal do corpo do animal. Já os intercostais externos expandem a parede da caixa torácica, girando as costelas para cima e para fora, como se girássemos aí uma alça de balde, né? Na hora que ele age, a caixa torácica expande, né? A sua parede expande, né? No sentido aí, ventral, para fora do corpo. Agora, por outro lado, né? Se nós, ou algum outro mamífero, né? Então, se nós nos engajamos em uma atividade que requer esforço físico, as trocas gasosas devem aumentar e, para isso acontecer, a frequência de ventilação também deve aumentar. Em relação à inspiração, quando essa deve acontecer de modo forçado, além do diafragma e dos músculos intercostais externos, que vão ficar mais ativos, outros músculos auxiliares podem também entrar em ação, desempenhando papéis subsidiários na inspiração. Esses músculos auxiliares são os músculos escalenos e os músculos esternucleidomastóideos, né? Nome estranho aí, né? Localizados no pescoço. E os músculos peitorais menores, que estão na região do tórax. Em uma inspiração forçada, tanto o diafragma e os intercostais externos, quanto os músculos auxiliares, que podem atuar aí potencialmente, geram um acréscimo na expansão da caixa torácica, aumentando o fluxo de ar que entra nos pulmões. Agora, em relação à expiração, quando temos uma expiração tranquila, fora do contexto do esforço físico, o processo é passivo. Isso mesmo. Muito bem. Isso quer dizer que é um processo que não requer contração muscular e a energia necessária para o movimento de retração dos pulmões é gerado ao longo da inspiração. Pois é. Quando os músculos contraem para gerar a expansão da caixa torácica e dos pulmões, estamos, na verdade, visualizando o comportamento de objetos elásticos, que possuem a capacidade de retornarem a seu formato, tamanho original, após a ocorrência de uma deformação. No caso aí, a expansão. A expansão do pulmão, a expansão da cavidade torácica. Quando ocorre a expansão gerada pela imposição de força pelos músculos inspiratórios, temos armazenamento de energia potencial elástica nessas estruturas, pulmão e cavidade torácica. Quando essa força muscular é interrompida, algo que ocorre pelo simples relaxamento dos músculos inspiratórios, a energia potencial elástica é convertida em energia cinética. A consequência disso é a retração da parede do tórax, bem como dos pulmões, que resulta na diminuição do volume dos pulmões, por conseguinte dos alvéolos, fazendo com que a pressão alveolar aumente em relação à atmosférica, promovendo a saída de ar dos pulmões até chegar num volume de ar dentro dos pulmões, que equivale à capacidade residual funcional. Muito bem! Agora, por fim, quando temos uma situação de realização de esforço físico, a duração da expiração deve ser menor, para que logo se possa ter uma nova inspiração. Assim, quando se quer executar uma expiração forçada, daí temos um processo ativo, que depende da contração muscular. No contexto de uma expiração forçada, além do relaxamento dos músculos inspiratórios para ocorrer a retração elástica da parede do tórax e dos pulmões, temos também a contração predominante dos músculos intercostais internos e da musculatura abdominal. A atividade desses músculos gera um acréscimo no aumento típico da pressão alveolar quando há retração elástica dos pulmões, acelerando a saída de ar dos pulmões. Isso ocorre justamente porque a contração desses músculos leva a uma diminuição maior e mais rápida do volume da cavidade torácica, aumentando ainda mais a pressão alveolar, o que cria um gradiente de pressão mais favorável ainda para a saída de ar para fora dos alvéolos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho